Música Há 22 anos, os empresários Pablo e Vanderlei resolveram empreender em um setor vital para todo o país. Eles optaram em investir no transporte rodoviário, mas a proposta era ainda mais ousada, pois eles queriam ter um transporte rodoviário tão rápido quanto aéreo. A empresa inicia em novembro de 1995, tanto eu quanto meu sócio Pablo trabalhávamos por CLT e resolvemos acreditar no empreendedorismo e iniciamos a Global, na Moca, no bairro da Moca. Nos primeiros anos, nós só atuávamos como transportador aéreo, como agente de carga aérea. E a partir de 1997, nós começamos a associar o transporte rodoviário ao agenciamento de carga aéreas, atuando com as companhias brasileiras e internacionais. E a partir daí, são 22 anos de crescimento permanente, muita persistência e muita resiliência para aguentar os desafios ou para superar os desafios do transporte rodoviário. O grande diferencial nosso realmente é entender o que o cliente precisa. E o cliente fala para nós de várias formas. Só que o que a gente faz? Entrega sempre o melhor ao cliente. Rapidez, segurança, prazo. É o que o cliente quer. O cliente opta por uma transportadora que consiga entregar no menor tempo e com maior qualidade o seu produto. É isso que a gente faz, é isso que a gente consegue entender do cliente. Seja de norte a sul, centro-oeste, a gente consegue realmente mapear isso de uma forma muito precisa e entregar para o cliente o que ele realmente está precisando. Para ter uma empresa de transporte, é preciso seguir as regulamentações. E elas são muitas. Além do investimento pesado em segurança, para manter a carga e seus colaboradores em proteção contra acidentes e roubos. Segurança é primordial hoje em dia. Você, temos todo um papel de gerenciamento de risco, um plano de gerenciamento de risco, muito bem elaborado, com escolta, tecnologia embarcada, tecnologia redundante. Fora isso, nós temos certificações da NTT, da ANAC. Isso nos possibilita trabalhar seguindo todas as regulamentações, tanto na parte fiscal, quanto na parte de segurança para os nossos clientes. Isso é altamente necessário e primordial para as operações de qualquer transportadora. Como tudo precisa ser transportado, esse setor sentiu pouco com a crise financeira de nosso país. E de acordo com o empresário, é preciso inovar e a tecnologia, através dos aplicativos, vem somando para o crescimento da empresa. Vencer uma crise não é fácil. Precisa muita determinação, muita coerência dos próximos passos e principalmente pensar a longo prazo. Porque as crises, elas são passageiras, elas não são contínuas. Então, sempre a gente pensou de que forma vencer elas com muito trabalho, inovação, entender melhor o mercado, o que o cliente realmente precisa e se adaptar a elas. Com redução de custos, ampliar novas unidades de negócios, ser mais perfeccionista no que faz e fazer com que o cliente esteja bem à vontade com a nossa empresa. Isso, acho que é um fator determinante. E as crises foram feitas para ser superadas e não para ser lamentada. Hoje a empresa faz uma média de 300 coletas por dia, somente aqui na Grande São Paulo. E para que tudo isso aconteça, eles contam com 150 veículos entregando mercadorias por todo o Brasil. Além de quase 300 colaboradores, diretos e indiretos. Hoje a gente tem um número muito grande de coletas aqui na cidade de São Paulo, Grande São Paulo, interior de São Paulo. Isso faz com que a gente possa entregar ao cliente rapidez pela estrutura que a gente tem hoje, de atuação dentro de todos os territórios, nacional mesmo aqui em São Paulo. Isso permite maior produção, melhor performance, mais qualidade através de carros bons, pessoal treinado, entendendo a necessidade e a urgência que a gente precisa entregar ao cliente. O nosso negócio é entregar de forma rápida. Por isso que a gente diz que nós somos apaixonados pelo que fazemos. Temos paixão por entregar bem. E isso é o fundamento nosso. O maior desafio para que a empresa mantenha o seu percentual de crescimento pode ser a mão de obra qualificada, como conta o empresário. O maior desafio, com certeza, é continuar a saber ouvir o cliente e construir uma equipe colaborativa, que entenda também esse cliente. Não adianta eu entender e todos os colaboradores não entenderem o que realmente precisa o cliente. Então, você formar esse grupo de clientes, formar esse cliente interno, que é o nosso colaborador, muito relacionado à missão e visão da empresa. Isso vai trazer facilidade, maior entendimento, maior velocidade e melhor performance. Hoje, o treinamento colaborativo é muito necessário para as empresas. Ele ainda ressalta que, para manter o sucesso, é preciso de investimento constante em todos os setores da empresa. O investimento sempre vai estar presente nas nossas operações, desde o começo até sempre. Investir no funcionário, investir em qualidade, investir em treinamento, investir no cliente, principalmente. É isso que eu creio que é o sucesso. Sucesso é trabalhar com investimento e em longo prazo. E aí E aí